Fala meu brother, beleza com vocês? Cara, você sabe o que é split tone? Você conhece esse efeito? Deixa eu ver se você conhece mesmo, deixa eu fazer ele aqui e ver se você nota. Cara, você notou aí o split tone? Cara, é o seguinte, você quer aprender como é que você pode fazer esse efeito? Então fica comigo que eu vou te mostrar como é que eu uso essa técnica para fazer o split tone. Ó meu irmão, olha só, split tone, velho, dá uma diferença da zorra assim, velho, nas músicas, fica aquele negócio mais quente, mais pegado pra caramba e fica de verdade. Geralmente, o split tone é usado no pop, é usado também quem toca. Aqui na Bahia, eu sou baiano, cara, de Senhor do Bonfim, Aqui na Bahia, a galera toca muito sofrência, aquele arrocha sofrência, tipo Thierry, essas bandas aí, cara, que tem muito saxofone. Então o pessoal também usa pra caramba o split tone. E eu vou te mostrar como é que você pode fazer o split tone. Lembrando que é uma técnica que requer um pouco de estudo. Vamos lá? Olha só, geralmente o split tone, ele é feito a partir do Fá sustenido super agudo na posição frontal, que é essa posição aqui, ó, com essa chavezinha aqui, é a que eu uso, né? Aqui, posição do Fá frontal, mas essa chave aqui. Com essa posição é a mais usada. Então, do Fá sustenido em diante, que é o ideal e o mais indicado pra você usar o split tone, que é esse som aqui, ó, esse efeito. Vocês notaram, né? Ele fica tipo um rasgado, mas não é um, é um tipo que um som rasgado, rouco, mas não é o rouco, que é aquele que você faz com a voz, né? O som rasgado, o grow, você faz com a voz. Então, é diferente. Esse aqui, a técnica é com a própria boca. Então, como é que você pode fazer o split tone a partir do Fá sustenido, que é a posição mais fácil pra você poder fazer o split tone? Eu te confesso que é a posição que, geralmente, quando eu já faço a posição, o split tone já vai aparecendo. Eu que tenho que controlar quando eu não quero fazer. Aí eu tenho que manter o som limpo. Mas, geralmente, ele já vem de início. O que é que consiste o split tone, Henrique? Fala aí. Quando você for fazer a posição, você toca, ó. Vou tocar sem o split tone, o Fá sustenido, tá bom? Que você vai praticar no Fá sustenido frontal, o superagudo. Fiz aqui sem o split tone. Agora eu vou colocar um split tone. O que é que eu devo fazer? Presta muita atenção agora, ó, na minha mandíbula, na minha embocadura. Presta atenção no que é que eu vou fazer. Vocês notaram? Um pouco que eu desço aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Um pouquinho que eu faço isso é onde o split tone entra. Olha só. Se é um split tone, eu vou fazer assim e o split tone vai aparecer. Vocês notaram? Então, serve pra outras notas? Serve sim. Eu vou fazer com o sol superagudo já nessa posição também. Vamos ver até onde vai. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu lancei um curso 100% gratuito, saxofone 2 em 1. Esse curso você aprende partitura e saxofone do zero, ao mesmo tempo, cara. Todas as aulas estão aqui na minha playlist. Tem lá, você entra lá nos meus vídeos, aqui no meu canal, vai na playlist e lá vai estar curso de saxofone 2 em 1. E assiste as aulas, cara. Eu te garanto que você vai evoluir mais ainda. E se você é novo por aqui, mais um motivo pra você se inscrever. Se você quer evoluir e aprender cada vez mais, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum conteúdo e ter de primeira assim que eu postar. Pra você ver que essa é a técnica que eu uso e eu tenho pra mim que é a que mais funciona pra fazer um split tone. Lógico que tem outras técnicas também pra fazer ele, mas essa é a que eu uso. Então vamos lá, ó. Rasta nido. Vamos, sol. Vocês viram o sol aí, ó? Sem o split tone, ó. Agora vou descer um pouco a mandíbula aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento, ó. Um pouco de nada. Cuidado, olha. Esse movimento com a embocadura não é ideal pra você estar fazendo, tocando, tá bom? Agora só quando você quer esse efeito, eu faço um pouco disso só pra entrar o efeito e depois volto à posição padrão da minha embocadura. Olha só. Eita. Agora é o seguinte. Algumas notas já demoram um pouco pra entrar. O que é que você deve fazer? Mais vento. Soprar um pouco mais forte. Você tá aqui, ó. Você desce um pouquinho a mandíbula e sopra mais forte, aí o split tone entra. Em algumas notas, algumas posições. No fás sustenido nem precisa isso. Fás sustenido é a nota mais fácil pra entrar o split tone. Olha só. Tá vendo? Quase não movimenta a embocadura pra entrar o split tone no fás sustenido. Então, isso é uma técnica. Então, requer prática, requer treinamento. Geralmente, eu faço mais no fás sustenido, no sol e até no sol sustenido. Agora, do lá em diante, você pode fazer usando essa mesma técnica. Mas, embora eu já não faça. Eu já não utilizo muito nas minhas interpretações. Agora, o fás sustenido é muito bonito. Pratica no fás sustenido frontal. Toca o fás sustenido. E desce um pouquinho a embocadura, que ele vai entrar. E o legal é ele entrar assim, ó. De leve. Que fica mais bonito ainda. Então, cara. Vem cá. Você gostou dessa dica? Você gostou desse macete? Então, mano. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!